Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, como é bom estar com você. Aqui você que clicou neste vídeo, que sempre acompanha aqui o nosso canal Parábolas de Fé, o nosso carinho, o nosso muito obrigado e as nossas orações. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque desta maneira você faz o canal crescer e chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, deste domingo, dia 24 de julho, 17º domingo do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes. Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dados, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que estava rezando num certo lugar. O próprio Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus. Homem igual a nós, menos no pecado. Ao mesmo tempo, também, essa pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus que veio habitar no meio de nós, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Jesus que se colocava em oração, que se colocava na presença do Pai, nos mostrando quão importante é a oração na nossa vida. É estarmos em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. Deus que é amor. Quer que a nossa vida seja repleta do Seu amor. Quer que a gente se encha do Seu amor, do Espírito Santo de Deus. Mas, para isso, nós temos que nos colocar em oração. Buscar a Deus na oração. E aí, quando Jesus terminou de rezar, um de Seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus que ensina os Seus discípulos a rezarem. E que a gente possa pedir hoje, Senhor, me ajude a rezar. Me ensine a rezar da melhor maneira. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos Seus discípulos. E o que diz esta oração? Jesus falara, quando vocês rezarem, dizem o seguinte, Pai, santificado seja o Teu nome. Se dirigir a Deus, o invocando como Pai. Pai Nosso. O nosso Pai, que nos ama. Não como um desconhecido. Não como a um Deus estranho, distante. Mas como Pai. Sabendo que Ele nos ama e somos Seus filhos, filhas amados e amadas. Que maravilha. Nos dirigirmos a esse Deus, que também é nosso Pai. E que tanto nos ama, pois entregou o próprio Filho para a nossa salvação. Olha o tamanho do amor de Deus por você. Se lembre sempre disso. E Jesus nos disse que nós temos que nos dirigir a Deus como Pai. Pai amado. Pai que nos ama. Que seja santificado o nome de Deus. Deus é santo. É santíssimo. Santo três vezes. Nós rezamos na Santa Missa. Santo, santo, santo. Senhor Deus do Universo. Não é desta maneira que rezamos, pois o nome de Deus é santo. Santíssimo. Por isso, três vezes santo. Diz aqui Jesus explicando a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E nós pedimos também o que? Venha o teu reino. Que o reino de Deus aconteça em nossa vida. Não o nosso reino. Não a nossa vontade. Não os nossos pecados. Não ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Não a nossa miséria. Mas que o reino de Deus possa ser em nós. Possa estar em nós. E que a gente possa buscar este reino vivendo a palavra de Deus. Vivendo a vontade de Deus no nosso dia a dia e não a nossa vontade. E aí Jesus também ensina a dar-nos a cada dia o pão de que nós precisamos. O pão material, sim. O nosso alimento material. Mas ao mesmo tempo o pão da graça. O pão espiritual. A Eucaristia. A sua palavra. O seu evangelho que é viva. Que é viva e que nos alimenta. O pão da oração. Este pão diário da graça de Deus que vem nos preencher e vem dar todo sentido ao nosso dia. E este pão que deve ser entregue e deve ser renovado a cada dia. Para que a gente vá crescendo no amor e vivendo esta conversão diária em nossa vida. E nós também rezamos no Pai Nosso como Jesus diz. Perdoa-nos os nossos pecados. Pedimos perdão a Deus. Porque somos falhos. Somos pecadores. E este Deus que é Pai e que nos ama sabe disso. Só que Ele nos pede também aqui Jesus um compromisso. Pedimos perdão a Deus. Mas que a gente saiba também perdoar a todos. Aqueles que estão à nossa volta. Perdoa-nos os nossos pecados. Pois nós também perdoamos a todos. Que a gente tenha este compromisso de perdoar. Quem somos nós para ficar falando. Ah não, essa pessoa não merece o meu perdão. Porque ela fez isso. Porque ela fez aquilo. Nós rezamos no Pai Nosso. E se Deus que é Pai que nos ama nos perdoa. Quem somos nós para ficar limitando o perdão? Será que estamos querendo ser mais que Deus? Então que a gente possa refletir nisso. E viver o perdão na nossa vida. Sim, você pode se questionar. Mas é difícil. Essa pessoa fez isso. Fez aquilo. Me magoou. Me maltratou. Fez tantas coisas. Me perseguiu. Falou mal de mim. Fofocas. Sim. Mas na oração. Jesus nos mostra que nós temos que perdoar. E que o perdão é uma escolha, uma opção. E mesmo que seja difícil, devemos rezar. Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa que tanto me machucou ou me feriu. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação que acontece em nossa vida. Jesus mostra aqui a importância de não cairmos no erro, na tentação. Que o maligno quer nos afastar do amor de Deus, do estado de graça. E quer que a gente caia em tentação, no pecado, no erro. Pedimos essa proteção a Deus. Que ele não nos deixe cair em tentação. E aí Jesus fala, né? Se vocês que têm um amigo, vai procurá-lo à meia-noite. E disseram ao amigo, olha, me empresta três pães. E se essa pessoa dizer ao amigo, olha, não me incomode e tal. Mesmo que ele não se levante para dar os pães, porque é seu amigo, ele vai se levantar pela sua impertinência. Ou seja, a nossa oração deve ser perseverante. Temos que persistir a cada dia e rezar. E sempre nos dirigir a Deus. Porque é um momento que estamos em comunhão com Ele. Jesus fala, portanto, pedi e recebereis. Buscai, procurai e vocês vão encontrar. Batei e vos será aberto. Assim deve ser a nossa oração. Persistente, confiante. Com essa confiança filial de um pai que nos ama e que vai proporcionar o melhor para cada um de nós. E aí Jesus completa, olha, se um pai... Se um filho pedir ao pai um peixe, ele vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião? Se nós que somos maus, somos pecadores, somos falhos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o pai do céu, não vai nos dar o Espírito Santo, aqueles que pedirem. Portanto, nós temos que pedir o Espírito Santo e confiar que Deus vai proporcionar o melhor para cada um de nós. Agora, se seu filho vem e diz, olha, eu quero uma faca, eu quero um isqueiro para eu brincar ali para acender o fogo, o pai não vai dar porque ele sabe que o filho vai se ferir. Nós somos como crianças. Às vezes pedimos tantas coisas e Deus sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. Às vezes, aos nossos olhos, a criança acha que é bom, é legal a faca, uma pedra, o fogo. Ela nem imagina, só depois que ela cresce, ela percebe, meu Deus, mas o que faz a criança? Ela fica brava com o pai. Ah, meu pai é isso, ele não deixa, ele não me empresta. Eu peço isso, eu peço uma faca, ele não me empresta. Pois é. Quantas vezes na nossa oração estamos pedindo isso e aquilo e a pessoa fica reclamando, mas Deus não me ouve, Deus não me atende. Mas será que o que nós estamos pedindo, às vezes, aos nossos olhos, nós achamos que é algo muito bom. Mas Deus sabe que lá na frente isso pode nos ferir, nos afastar do seu amor, pode nos levar à perdição, a abandonar o amor de Deus, a entrarmos e vivermos no pecado. Então, Deus sabe o que é melhor. Por isso, nós temos que confiar e pedir o Espírito Santo a Deus e pedir com perseverança, com persistência, porque desejamos e eu tenho a certeza que Deus está escutando as suas preces. Por isso, peça coisas boas, peça o seu amor, peça a santidade, peça para crescer na fé. Peça que você tenha coragem para seguir firme pelo caminho de Deus. Peça que você perdoe as pessoas, que você viva o perdão. Peça que você consiga viver a palavra de Deus na prática e no seu dia a dia. Quantas coisas boas temos que pedir e pedir com perseverança, porque Deus, que é Pai, vai nos proporcionar o melhor. Basta confiar e se entregar a Ele. E você gostou deste vídeo? Que Deus possa te abençoar e muito. Estamos aqui em oração por você, viu? Por toda a sua família. Quero te agradecer a companhia de sempre. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Curtir o vídeo e deixar nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você. Deus te abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!